Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta e hoje visitando o presidente do SIG Loja de Santarém. O empresário Alberto Oliveira, mais uma vez, vai conversar com a gente aqui na TV Impacto. Primeiro, agradecer aqui ao Alberto, que nos recebe aqui em seu gabinete de trabalho, e vamos conversar sobre as atividades do comércio. A pandemia atrapalhou um pouco a vida de todo mundo, e a questão do comércio, tivemos as alterações, inclusive com o lockdown, redução de horário, jornada, enfim, e sempre a tentativa de manter o emprego, preservar principalmente o máximo, o emprego. E hoje estou aqui para conversar com o senhor, Alberto, sobre essa questão que já está praticamente normalizado, se não total, mas 99,1%, o horário habitual, mas o sindicato está negociando para que nos feriados, alguns feriados, o comércio também funcione. Queria que o senhor falasse falando sobre isso. Agradeço a oportunidade de mais uma vez voltar a TV O Impacto e poder usar esse canal de comunicação para esclarecer à população a realidade do comércio local e da nossa economia. Afinal de contas, o comércio responde por mais de 50% da economia do município de Santarém. Sim, durante a pandemia e nesse período de lockdown, é uma atividade que mais sofreu, porque nós tivemos o lockdown em um período que ficou praticamente 14 dias com o comércio totalmente fechado. depois houve uma reabertura em horário reduzido e finalmente nós voltamos à normalidade. Claro, ainda com todos, atendendo todo o protocolo de segurança, né? Todas as lojas usando proteção individual para os seus funcionários e também dando condições para que os clientes possam acessar os seus estabelecimentos com segurança. Certo. E nessa negociação agora, a proposta do sindicato é o que? Abrir nos feriados. Sim, desde o início, quando nós tivemos horário reduzido e o comércio precisou ser fechado, nós estabelecemos um canal de comunicação com a Prefeitura Municipal de Santarém para que nós possamos compensar todo esse prejuízo que o comércio teve no período em que ficou em horário reduzido, no período em que precisou fechar em razão da pandemia. Nós compensarmos essa perda através de funcionar em horários alternativos, quais sejam os feriados, excluindo quatro feriados que nós não vamos abrir de maneira alguma. Eu posso citar que é 1º de maio, dia do trabalho, festa de Nossa Senhora da Conceição, 25 de de dezembro o Natal e 1º de janeiro. Então, essas datas, o comércio vai permanecer fechado, mas nós estamos em tratativas, conversando direto com a Prefeitura e o prefeito tem sido muito sensível nesse sentido de ver que realmente nós precisamos manter emprego, precisamos que a economia continue funcionando e o comércio, Osvaldo, foi um dos que poucos demitiram, o comércio de Santarém foi um dos poucos que demitiram nesse período, justamente porque nós estamos acreditando que a gente vai poder recuperar, né, com a volta das atividades normais e também abrindo nos feriados. E é exatamente essa questão aí de perda de emprego. O senhor tem uma, em números aí, aproximadamente, quantos empregos acabaram sendo perdidos e quantos já também, se já foram, alguns retomados? O Caged, ele não tem disponibilizado esses dados ainda recente, né, a última informação que nós temos é de abril. Então, são dados que precisam ser consolidados agora em maio, junho e julho, mas nós temos observado que se nós pegarmos a crise de 2015-2016, onde houve 2.700 postos de trabalho que foram negativados em Santarém, certamente este ano e nessa pandemia vai ser menor no comércio, especificamente estou falando do comércio, em razão exatamente dessas negociações que a gente tem conseguido fazer com o poder público municipal e também com o sindicato dos empregados, no sentido de manter emprego. Então, tão logo saiam esses dados, nós vamos ter a garantia de que os empregos estão sendo preservados por causa das ações que as entidades de classe, os empresários e o setor público têm feito, no sentido de diminuir o impacto desta pandemia. De qualquer forma, embora você tenha afirmado aí que o comércio de Santarém foi um que preservou mais empregos, então, nós observamos fechamento de vários estabelecimentos, em diferentes segmentos. Como agora, já estamos observando a reabertura de alguns e novos empreendimentos. Vocês acompanham também. Existe uma rotatividade no comércio de Santarém que independe dessa situação de crise. Normalmente, se fecha uma empresa, se abre uma empresa. Todas as empresas que fecharam em 2015-2016 por conta daquela crise, elas foram substituídas por novos empreendimentos. Novos empresários vieram e abriram lojas nesses lugares que foram fechados em razão da crise. E agora nós vamos observar o mesmo fenômeno. Sim, teve vários empresários que não conseguiram resistir a essa crise, principalmente pelo acesso ao crédito que lhe foi negado. Apesar do governo federal ter criado uma linha de crédito específica para o pequeno empresário, mas ele não, dentro dessa linha de crédito, ele não otimizou a facilitação para que aqueles empresários que já vinham com alguma dificuldade pudessem ter acesso ao crédito. Então, quem tinha o seu nome negativado no sistema de produção ao crédito não conseguiu chegar até esse dinheiro, por isso não deu para salvar o seu negócio. Mas certamente esses lugares vão ser preenchidos com novos empreendedores, porque Santarém é uma terra de empreendedores. Por exemplo, hoje, me parece que nós estamos vivendo uma taxa de juros, acho que é a menor da história, se não é a menor, é uma das menores, chegando a 2% a Selic. E até que ponto isso atinge também o próprio consumidor em relação à queda de preços? Tem condições? Para o consumidor, existe sim uma facilidade em razão da taxa de juros estar menor, isso abre uma possibilidade de crédito maior. Agora, o problema para o logista, para o empresário, é aqueles que já tinham contratado antes da Selic estar com o índice que tem hoje. Então, quem fechou o negócio há 2, 3 anos e pagou uma taxa de 6, 7, 12% ao ano, está tendo dificuldade no banco em renegociar essa dívida. Então, se você considerar a queda de 2%, hoje ele está pagando 100 a 200% a mais do que se ele fosse tomar esse empréstimo hoje. E os bancos estão resistentes em fazer essa negociação. Aliás, é a razão pela qual nós temos procurado a Federação do Comércio, procurado a própria CNC, para que intermedie junto à Federação dos Bancos, para que haja facilidade de renegociação. Inclusive, protocolamos também na Câmara Federal um pedido para que a própria Câmara Federal possa intermediar também ou criar um projeto de lei onde haja essa possibilidade de renegociar, principalmente nos bancos públicos. O próprio Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, eles não estão negociando, renegociando essas dívidas com as taxas, considerando o índice atual do INPC. Normalmente, é a taxa SENIC. Normalmente, quando fazem renegociação, é com a mesma taxa que foi trabalhada lá atrás, que era 100, 200% maior do que está sendo praticada hoje. Você acredita que essa proposta de reforma, inclusive, começa a ser discutida? Aliás, não começa, continua, porque sempre que discute, discute e não chega a ser um final feliz. Mas agora o governo parece que encaminha uma parte de uma proposta. O senhor acredita que isso vai beneficiar o empresariado? O sistema tributário brasileiro é perverso e nós gastamos muito tempo, muitas horas de trabalho apenas para administrar essa questão de tributos, de impostos. Sem dúvida nenhuma, carece de uma reforma tributária. carece de que haja a possibilidade de que o custo Brasil saia das folhas de pagamento, saia de quem produz e passe para quem tem maior renda. Entretanto, esse pacote de medidas que o ministro Paulo Guedes enviou ao Congresso Nacional, o ideal seria que montasse o pacote todo. Porque quando você manda fatiado, como ele está fazendo, você não pode compreender o que vai vir depois. E o que ele mandou hoje, onde ele aumenta o tributo para o setor de serviço, que aliás é um dos que mais gera emprego nesse país, especificamente em Santarém, onde você paga de 3,85% para 12%, então você tem um aumento violento na carga tributária e isso vai ser mais perverso para a nossa economia, principalmente naquelas cidades que vivem de turismo, que vivem da prestação de serviço. Mas ele fala que vai desonerar as folhas para compensar. Mas para isso ele precisa apresentar a proposta. Da forma como está, você só sabe que vai pagar mais. Então é preciso que a proposta venha como um todo, o bolo venha todo e não fatiado, porque a gente precisa analisar e ver, de fato, aquilo que vai ser benéfico, aquilo que vai contribuir para o desenvolvimento da economia. Pagar mais tributo, nós já estamos cansados disso, fartos disso. E aí você tem a proposta de se recriar a CPMF, que é mais um imposto para a população pagar e isso termina incidindo no preço final de cada produto. Tá certo. Voltando à nossa questão inicial, que é o funcionamento do comércio, que é o que o empresário deseja hoje, só para que o nosso internauta fique bem informado, então hoje o horário do comércio, como é que está funcionando e a pretensão é funcionar nos feriados. O comércio é... Com exceção dos quatro que o senhor já garantiu aí. Primeiro de janeiro, primeiro de maio... Primeiro de maio... Oito de dezembro e vinte e cinco de dezembro. Vinte e cinco de dezembro e primeiro de janeiro. Esse o comércio não abre em hipótese alguma. Agora, neste sábado, dia 15 de agosto, nós já conseguimos negociar com a prefeitura e vamos abrir normalmente, é um sábado, começa a abrir das oito da manhã até às dezoito horas. Como está abrindo hoje, né? Como está abrindo normalmente. E a proposta, para deixar bem claro, é que a gente consiga manter a economia funcionando. Nós não podemos ceder, não podemos nos iludir que essa pandemia não afetou e vai afetar ainda mais, causando desemprego e nós estamos preocupados, sim, em continuar com as lojas abertas, com o comércio funcionando, para manter emprego e voltarmos a crescer. De queda, nós já tivemos aí em 2014, 2015 e agora, durante a pandemia, nós precisamos retomar o crescimento. Até porque, a cada ano, milhares de jovens entram no mercado de trabalho e precisam que haja espaço para ser absorvido por todos eles. Ok. Ao presidente do Cidiloja, a gente faz um agradecimento, mais uma vez, pela atenção. E você que nos acompanha, ele falou, né? 15 de agosto, que é feriado, é um feriado, realmente, é um feriado estadual, né? Para você que não sabe, 15 de agosto, é a adesão do Pará à independência, né? O Pará foi o último Estado brasileiro a aderir à independência para o Brasil. Então, é um feriado, coincide que é sábado e o funcionamento do comércio, a proposta é funcionar. Vai funcionar normalmente e todo o comércio vai estar aberto para esperar a população. Todos aqueles que quiserem ir vão encontrar o comércio funcionando normalmente, fazer suas compras com tranquilidade, até porque, sem criar um feriado, um horário estendido, nós também acionamos a polícia militar para que mande mais contingentes para dar segurança a todos aqueles que transitam pelo centro comercial. Ok. Muito obrigado mais uma vez, o senhor Alberto Oliveira, presidente do Cidilojas. Muito obrigado e eu que agradeço. E é isso aí. A TV O Impacto sempre levando a melhor informação para você.